Olá, bom dia. Agora deve ser seis e meia da manhã. Essa aqui é a flor bem de pé da Aura Pronobis. E hoje deve ter umas quinhentas flores abertas. Tal fuso de abelha, nunca vi isso. E manda sair Guaraipa em quantidade. Deve ter umas três, quatro mil abelhas. Deve ter, sei lá, umas quinhentas flores ou mais. Olha o Fubus, isso às seis e meia da manhã. Também a meio dia as flores fecham tudo. Olha, não dá para negar que está cheio de abelha. Olha só. Olha, até voado. Vamos ver aqui. Eu já fiz um filme, mas hoje está demais. Lá em cima então... Tem um caixa assim que está... Vamos tentar chegar mais perto. Olha só. Olha aqui. Ela está no escuro. Quantas abelhas. Aí elas vão bem fundas. Tem bastante pólen. Tem bastante néctar. Elas já doem. O problema é que lá em cima não está pegando assim. Está ficando escuro por causa da luz. Ah, acho que dá para ver a quantidade de abelha. Olha só. Só com barulho assim. Só para parecer que é a ápice que está vendo as flores. Olha. Ah, deve ter duas, três aveiras para cada flor. Só abre até meio dia, mas eu aproveito bastante. Olha só. Olha agora a primeira ápice que eu estou vendo aqui ó. Ó. A ápice ela manda sair junto na mesma flor. Mas é a primeira porque elas abrem muito cedo. É para isso que chamam assim de flor para... Para melipona. Porque elas abrem tipo seis horas, seis e meia da manhã. E depois... A medida elas fecham. Então as ápices elas tem pouco tempo para virem. Para... Ver que as flores estão abertas. Depois para chamar as outras abelhas. Aí elas tem que voltar nas colmeias. Olha só como que está. Estou esperando isso há mais de um ano e meio. Então deixa eu filmar. Vamos ver. Vai vir pegar as outras aqui. Ó. Esse aqui saiu. Já tem outra que entrou. Olha, tem um perfume, nossa, super perfumado, delícia, olha que imagem bonita. Então é isso, floração da Rapronabis, primeiro, segundo dia de abril, antes da Páscoa, tem a maioria dela florescendo, mas ainda tem bastante para flores. Acho que ela vai florescer até o dia 15 de abril. É isso, Trancanri, Florianópolis. Que fuzuê. Que fuzuê.